Minha mãe me dava 10 reais, eu falava, pô, esse dinheiro só dá pra passagem de ida. Poderia ligar e falar, não tenho dinheiro pra ir pro clube hoje, não tem como. E eles entenderiam de boa. Só que eu, na minha cabeça, eu falava, não, eu vou treinar. Minha mãe ia falar, ué, como é que você vai voltar? E eu falava, Deus vai prover. E por muitas vezes foi assim. Saiu de casa sem o dinheiro pra voltar e Deus provia. Alguém ajudava, pedia alguém. Já fiquei no ponto algumas vezes, assim, meu ônibus demorava, o Gramacho, lá na Brasil. Ele demorava e passava a um, eu não tinha o dinheiro completo da passagem. Então eu ficava ali no ponto pedindo as pessoas pra, pô, pode me arrumar um real? Pode me arrumar dois reais pra eu chegar em casa? E assim, às vezes perdia um, dois, três ônibus, mas eu conseguia o dinheiro da passagem pra chegar em casa. E acordar cedo no outro dia pra ir pra escola. E aí, é toda aquela rotina. Mas foi dessa forma que eu cheguei. Essa foi um pouco da minha trajetória, assim.